Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e no vídeo de hoje da nossa série Zerando Demon's Souls Remake Somente com arco e flechas, chegamos no dia tão esperado que vamos enfrentar os Man Eaters Os Devoradores de Homem, que é com toda certeza o chefe mais difícil desse jogo E é quem a gente vai enfrentar hoje, a área pra chegar até ele é meio longa e meio difícil até Não é uma área que me agrada muito, mas vamos lá, temos que enfrentá-lo Por uma parte que dá pra passar correndo, porque essas gárgulas são meio retardadas A inteligência artificial delas não é nada inteligente, então dá pra gente passar correndo Pelo menos por essa primeira parte aí Opa! Espero não sofrer muito contra eles, porque eles realmente não são chefes fáceis Se eu não me engano é por aqui que eu tenho que ir, já não lembro mais A primeira parte é um pouco confusa, mas acho que é, a gente tem que descer lá Vamos ver que item é este aqui, não vou me preocupar em pegar muitos itens não Vou usar a flecha normal aqui nesse começo, deixar a flecha pesada para enfrentar os Devoradores Espero que eu não sofra muito, eles tem fraqueza a fogo, minha flecha dá dano de fogo Então, né? Espero que dê tudo certo Por aqui? Eu não lembro Se é ou não, eu tô achando que não é por aqui não Eu viajei, exatamente Não é por aqui não As cais de pedra do luar Tem aqui, à toa Pedraço de pedra do luar Nada disso me interessa As cais de pedra do luar Nossa senhora Apanhamos bonito, tomamos bastante dano, não esperava tomar tanto dano assim não De uma gárgula Ou seja, eu vou apanhar bastante para o menino, mesmo estando com uma porrada de vida Vamos subindo Lá por cima mesmo Lá por cima a gente só ia Depois que Que liberava, não A gente só sobe Mais para cima depois que libera O coração aqui Esse negócio aí Sei lá que porra é essa Parece um coração, talvez seja um coração mesmo Não pesquisei, a lore do Dimonsouls não é minha especialidade Talvez um dia nós teremos aí vídeo sobre a lore deste joguinho Mas não sei É lá para cima o chefe Tem que passar por ali Vamos por aqui Com licença Passando Aqui a gente pega a Flamberg E uma das pilastras aí do lado Com licença Pela névoa Ai Vou deixar a nossa regeneração passiva nos curar Olha só Oh meu Deus Não Deu elevador Elevador Tá, os bichos não vão vir atrás de mim Menos mal Elevador não fica quase tempo nenhum aqui esperando a gente Olha a regeneração passiva aí Que delícia Vou subindo Aqui a primeira torre Acho que são duas né Foi 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 lá Derrubamos uma das correntes O guerreiro renomado Vamos por aqui Eu não vou liberar o NPC lá Deixei ele quieto Não me interessa Até porque eu vou ter que lutar contra ele Não é uma coisa que eu estou afim no momento não Senão ele vai lá e mata todos os NPCs Inclusive é Made in Black E se ele matar Made in Black A gente não consegue mais subir nível Então é complicado Vamos lá Baita elevador Depois a gente vai voltar aqui quando o mundo estiver em Pure Black Pra gente pegar um anel Pra ir pra penúltima área do jogo Oh desgraça Foi Daqui a continuação? Espero que seja É assim Bora Oi Oh derrubo Bichinha chato Opa Bicho feio da porra Essa é a área mais macabra do jogo Provavelmente É uma área bem inspirada Inspirada no HP Lovecraft Oh por que essa flecha não pegou? Eu furou um dela Bora Tá aqui Opa Se eu não me engano Aqui tem uma Negócio que deixou gente humana Que pode passar uma moto E olha isso Pedra de olhos efêmeros Isso é sempre bom pegar Vou ter que gastar sete aqui Pra poder deixar o mundo em Pure Black Oi Tem mais três bichos ali em cima Depois a gente vai começar a encontrar uns Mind Flayers vermelhos Que é bem complicado Opa O cara foi lá e salvou o outro Bora Bora Derrotados Tem uns itenzinhos aqui Se não me engano Umas gramas Algumas coisas assim Palma do Guerreiro Janomado Aqui eu acho que é uma grama Isso Grama da lua escura Uma grama pesadona Não precisa ficar doidão não Pra você recuperar a vida mesmo Recupera toda a vida Acho E ainda cura status negativo Se eu não me engano Vantagens da gente Quanto a esse Mind Flayer Que a gente tem dano de fogo Ele mata É praticamente hitkill Na gente Eu não sei se você conhece a vida Que eu estou Mas quando a gente não está Em forma humana Com toda certeza É hitkill Forma corpórea Nesse jogo Não é forma humana Forma corpórea Olha o dano Que ele dá Quando ele dá O agarrão É praticamente hitkill E ele não toma Um stun muito fácil O desgraçado Continua aí Bora Foi E mais um desses Pra gente enfrentar Eu acho que dá Pra desviar dele Na verdade É lá Subindo pro chefe Perigoso Mas acho que dá Pra desviar dele Uhum Negócio nojento Aqui dá pra passar correndo Acho Vou tentar pelo menos Dá uma agarritinha Do cristal ali Que não me interessa Bora Aqui vai ter Algumas gálgulas A gente vai Simplesmente Ignorá-las Vai pegar o elevador Não está aqui Vem elevador Vamos elevador Cadê ele Bora Ele só bate e já vai Um baita elevador Diga-se de passagem Bora Bora Tá aqui Aqui Última corrente Bora Não sei o que Três do Doroco Mas não deve ser nada De mais Lotus do Nobre E morreu O negócio lá vai cair A gente vai somente Ignorar E já voltamos aqui Para o início Bora lá Enfrentar então Os devoradores Tem uns bichos Para a gente passar Por aqui Está passando Mais uma moto Voltar por aqui As gálgulas Já estão De pé A gente só vai Ignorá-las É isso que a gente faz Com gálgulas Aquele bicho Que é bom matar É ruim de desviar dele Foi Opa Foi Ele é meio idiota Alma do guerreiro Desconhecido Subindo Uma online flayer Lá em cima Não sei se deu para ver Se minha cara está na frente Mas ele está lá Só esperando Para destruir Com o nosso popote Bora Aqui a gente pega As armas do 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 personagem Lá Esqueci o nome Que a gente ajuda Na primeira missão Não lembro o nome dele Ostrava Isso A gente pega as armas Dele aqui O escudo Rúnico E a espada Rúnica Se eu não me engano Se eu não me engano Dá para passar Pelo ladinho Dele ali Ih Droga Morrei? Não Aí Ele morreu Ele é meio retardado Tudo bem Não morreu As almas dele Não chegaram Para mim Será que ele não morreu? Aí eu não consigo ver Eu acho que ele deveria Ter morrido Tá bom Não vou contestar Não Bora Deixar a grama da lua Tardia Aqui Continuam passando motos Resolveram passar todas as motos Do mundo Aqui Tinha um bug Na versão original Que você conseguia matar Um dos main eaters Por aqui Só que No remake As flechas não ultrapassam mais Aqui A Dela Puta Isso não vai ser fácil Caralho Ainda mais que a flecha Atravessando Bora O problema é quando chegar Os dois A gente vai indo Até ele começar a voar Que nem um maluco Não Não dá para deixar ele se aproximar mais Dá para cortar o rabo dele? Eu nunca lembro Essa informação Não Fia O arco não foi feito Para bater com ele Para dar tiros O desgraçado Esse é o problema maior Do man eater Acho que dá para cortar o rabo dele sim Opa Foi Morreu um Só com um Fica mais fácil Opa Errou Opa Opa Não estamos em um lugar muito seguro O lugar mais seguro Para enfrentar ele Talvez seja lá no meio Tchau Min eater Porque aqui é perigoso A gente cair para os lados Com essa investida dele Meu Deus Como é que você erra Essa flechada Olha só Que bela física Que ele tem Respeitando sempre As leis da gravidade Bora Vai para lá Min eater Boa Boa Bora Ai Desviamos Não sei como Disso aí Bora Mais uma flecha E derrotado O devorador Ou os devoradores Very easy Very easy Mais fácil do que eu achei Que eu consegui matar o primeiro rápido Como eles tomam um stun Por terem fraqueza a fogo Provavelmente se eu venho aqui Antes de ter esse arco Ia ser muito difícil Sepá Quase impossível Mas Com esse arco aqui As coisas ficam muito mais fácil Só dá 15 mil almas Que desgraçado Estes tecer Vamos lá Várias almas Torre de marfim Bora voltar para o nexus O par Daí vamos enfrentar O último chefe aqui Dessa área Que é o monge Não lembro o nome dele Dá para subir só dois níveis Eu coloquei tudo em destreza Agora vamos Para o chefe aqui Que dá para enfrentar ele Online Inclusive A parte mais difícil Desse chefe É a caminhada até ele Porque tem dois Mind Flayers Invasores aqui Espectros negros Ou espectros vermelhos Agora eu não lembro Acho que é espectros negros É bem complicado Opa Ô bichinho feio Que coisinha Mais aurorosa Tá Tem mais um ali Agora eu só quero saber Do Mind Flayer Onde ele está Meu Deus Como esse jogo é bonito Essas texturas Que coisa linda Saca dele Mind Flayer Meu Deus do céu Ali Que delícia Não é certo Mas eu acerto ele Vai ter mais um Desse desgraçado ainda Dá quase o mesmo Número de alma Que o do boss Ele dá 3 mil O boss não dá nada Isso aí é difícil Talvez o perfurador E o rei alante Dê problema Pra mim o rei alante É o segundo chefe Mais difícil Perfurador Eu nunca enfrentei Ele sem ajuda Nessa série Eu vou enfrentá-lo Então né Eu precisava fazer Com a ajuda Pra ganhar um troféu Vamos enfrentar O perfurador Talvez dê problema Porque ele é muito rápido Talvez dê problema E realmente Talvez os devoradores Por ter a fraqueza Fogo Não se tornem Os chefes mais difíceis Tá Bora lá Eu nem lembrava Desse lagarto Aqui Bora Pedra do luar Pura E pedaço Da pedra do luar Velho monge Esse cara dá sangramento Se eu não me engano Tenho que tomar cuidado Bora É Vai ficar desviando Ele é pra representar Um player Então por isso Que não é muito fácil De acertar A flecha Vai desviar bastante Poder Bora Eu não sei se ele Bebe Bebe não Se ele usa Gramas Não tenho certeza Dessa Dessa coisa A armadura dele É muito bonita Eu nem sei Qual armadura que é Ai ai Aqui o nosso Regém passivo Vai ser muito útil Ele não dá muito dano Esse chef é bem Tosco Tem um vídeo No canal Rankeando Todos os chefes De Demon's Souls Do melhor para o pior Quem quiser ver Não vou lembrar De pôr isso aqui No card Mas caso Talvez esteja Mas acho que não vou Lembrar de pôr não Bora Difícil Difícil hein E sim Essa cabeça Que ele está usando Tem no Dark Souls Também Cabeça da Hazel Dos piromates Dos piromates Dos magos Agora não lembro Acho que é dos magos De Xantos Xantos Não me lembro agora Desgraçado Nossa Quanto dano Isso dá O senhor é o rei do dano Moreu Derrotado Velho monge Difícil Derrotado Vamos a alma Aqui Demônio dourado Olha só Tá Eu vou pegar o anel Vou mostrar para vocês Onde que pega o anel Inundado Que é exclusivo do remake Na versão original Não tinha E daí a gente consegue Andar rápido Pelo pântano E desviar também Fazer o rolamento No pântano Porque senão Fica bem complicado Para a gente passar Correndo pelo pântano Que é a pior área Do jogo Com toda certeza Vou pôr um pouco Mais disso aqui Vamos para 306 De dano Na questão das flechas Eu estou entupido De flecha Não tem mais muito Que eu comprar não Talvez eu vá farmar Umas reapers Para subir mais um nível Vamos ver Vou comprar flechas Vou acertar o equipamento Vai sobrar quantas almas? 12 mil Eu vou farmar duas reapers Ali Antes da gente Deixar o mundo No pure black Realmente o Patch Estava aqui Daí a gente Não tinha que interagir Mesmo eu ter salvado o santo O Patch está aqui Então ele vai voltar Lá agora Para o Nexus Então vamos poder gastar De verdade Nossas almas Com flechas decentes Eu vou gastar Todas essas almas Com flechas decentes Agora Então não vou farmar Mais as reapers Agora estamos com Um super estoque De flechas Vou pegar minhas Pedras efêmeras Aqui Vou precisar de 7 Para ser mais exato Para a gente Deixar o mundo No pure black Daí depois que eu deixar Ele no pure black A gente vai pegar O anel Tudo aqui Para a latria superior É o jeito mais fácil De se matar Na forma humana Para ir pegar O pure black Temos que se matar 7 vezes Se eu não me engano Lembrando sempre De quando você termina De se matar Você dá aquele Reload no mundo Depois que se matou A 7 vezes Eu acho que Como eu já tinha Morrido uma vez Em forma humana Sem precisar usar Uma pedra efêmera Eu acho que eu não vou Precisar usar mais uma Isso está no pure black Já Bora lá Então vamos pegar O anel O anel está lá embaixo O caminho é simples Para fazer Empurra aqui Basicamente Mais ou menos O caminho principal Começou o gato Começou a miar Atrapalhar A gravação O desgraçado Bora Botar esse cara aqui Nossa senhora A gente está dando Bastante dano Aumentou bastante O nosso dano Por causa que Trocamos a flecha Estamos dando A flecha mais pesada E também aumentamos Um pouquinho Nosso dano Lá com o nível Níveis Vamos por aqui Volte meio Fico perdido Num lugar Onde fica o anel Por motivos De que é meio Confuso Aquela área Lá embaixo Mas eu espero Não me perder Não Lembrando que No Pure Black Os inimigos Ficam mais fortes E aparecem Inimigos novos Em alguns lugares Alguns espectros Negros Acho que são Espectros negros Mesmo o nome Bora Essas gárgulas Voam Elas não morrem Quando caem Diferente das gárgulas Do Dark Souls 1 Dos gárgulas Não As gárgulas demônio Lá Esses seres Horrorosos Horroríveis Medonhos Bora O elevador Aqui Bom que ele já chega Metade do caminho Principal Na verdade Preciso fazer Até aqui Mais ou menos Subindo Aqui Vai descer De novo Lá embaixo Eu nunca joguei A versão original Mas o povo disse Que era um inferno Sem esse anel Porque esse anel Não existia Na versão original Pra fazer o Pantone Lá Inclusive Ele torna um dos NPCs Black Phantom Lá É Bem difícil Pra ser O mais difícil Do jogo Na opinião Do povo Que jogou O original Porque A arma dela Atravessa escudo Você não podia rolar No Pantone Ficava bem difícil Olha lá Aparecer um Black Phantom Inclusive ali Mas eu acho Que o item Qualquer Tá pra lá Acaba Eu acho Não tenho certeza Dessa informação É ali Pega essa bolota De referência E vem atrás Deste pilar Aqui É onde está O anel Encharcado Não inundado A gente vai simplesmente Pegar o anel Nexial E voltar Para o Nexus Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Se gostaram Deixem seu like Comentem Compartilhem Se inscrevam No canal Se não forem Inscritos Me sigam Na Twitch Na Thunder E até o próximo Víde Que será O penúltimo Da nossa série Fui